Fala, gurimitos! Tudo ok hoje com vocês? Aqui quem fala é o Sérgio Barros e bem-vindos ao Katsuex. No vídeo de hoje, vamos para mais uma review de Sancho, o capítulo 3. E antes do vídeo começar, não se esqueça de me seguir no Instagram, Sérgio Katsuex. É muito importante que vocês me sigam para sempre estarem atualizados de memes legais dos vídeos do canal e tal. Então sem mais enrolações, vambora para o vídeo! É como aquele dia, 5 anos atrás. Mas... é uma noite que exala uma aura sinistra. Eu juro que irei te proteger. Não importa como. Eu sei que posso. Kyoko se encontra em frente a uma entidade maligna. Voltando a um combate, Shoko e Mi versus as mulheres sinistras, Mi fica espantada de Shoko poder ferir uma inimiga assim. Mesmo que ainda seja fraco, Shoko definitivamente está despertando seu cosmo. Shoko chuta a inimiga e pergunta a Mi que tal. No entanto, Shoko escorrega e fica à mercê da inimiga. Em apenas um instante... Mi rapidamente destrói as mulheres sinistras. Mi, bem chateada, não pensou que as inimigas iriam aparecer assim. No entanto, ela percebe que as mulheres são apenas ramos. Então, o corpo é... Mi sente um cosmo maligno gigante. Ela adverte Shoko que não tente lutar de novo. Mesmo possuindo alguma força, ela era apenas uma garota normal. Ela e Kyoko a protegerão com suas vidas. Porque é isso que os cavaleiros de Atena fazem. Hehe, enfim, te encontrei. Então é você, o receptáculo de minha mãe. Mi se põe na frente de Shoko, mas ela é arremessada violentamente para longe pela inimiga. Hehe, que fácil. Pensam em se defender com duas simples meninas? Shoko pensa, duas? Ela vê sua irmã seriamente machucada. Ela pensa, que tudo isso só pode ser mentira. Tanto sua irmã, quanto Mi, são amazonas muito fortes. Quem é você? Como se atreve a fazer isso com minha irmã? Que corpo tão jovem e saudável. Não deixe a desejar. Com certeza minha mãe irá se alegrar muito também. Mi se põe na frente de Shoko para protegê-la novamente. Nesse instante você ainda pode se mover? Afaste-se. Mi conjura uma barreira de cosmo. No entanto, ela não aguenta e tem sua coxa perfurada. A mulher mais uma vez, acerta um golpe que joga Mi para longe. Shoko fica paralisada diante da inimiga. Ela fica com medo, não conseguindo lutar. Kyoko leva Shoko para trás de uma parede. Ela pede que quando contar até três, ela fará um novo ataque. E nesse momento, Shoko deve fugir, sem se importar com ela. Shoko vendo uma ferida horrível no braço de Kyoko, diz, claro que não. Kyoko, sorrindo, pede a Shoko para ser uma boa menina e obedecê-la. Shoko em prantos, aceita e pede para Kyoko depois vir também. Kyoko diz que sim. Ela promete. Então, ela inicia um ataque enquanto Shoko corre. Shoko fica se perguntando. Por quê? Por que isso está acontecendo? Ela está lutando enquanto arrisca sua vida. E eu estou aqui fugindo. Se eu fosse tão forte quanto minha irmã, poderia lutar ao lado dela. Shoko tropeça enquanto diz que é fraca. Athena fica em frente de Shoko. Ela pergunta, quem é a inimiga? Eu sirvo apenas em minha mãe, Eris. Eu sou a Dríade que reina sobre a destruição e o caos. Ate. Saori diz que sabe qual é o objetivo de Ate. E ela impedirá a ressurreição de Eris. Ate ataca Saori. E nesse momento, as duas Santias se põem na frente para proteger sua deusa. Mesmo assim, Ate consegue arremessá-las para longe. Saori e Ate colidem intensamente seus poderes. Porém, Ate pede forças ao cometa Repulse. Saori cai no chão sem forças. Ate diz que Atena ainda é uma deusa incompleta, com medo de lutar. Ela ainda diz que não precisa esperar a ressurreição de Eris. Ela mesma acabará com Atena com as próprias mãos. Saori mais uma vez se levanta, dizendo que não permitirá que a vença. Então Ate prepara-se para atacar Saori. No entanto... Ate sente uma cosmo-energia extremamente poderosa. Porém, ela não vinha de Atena. Ela vem... Da armadura de ouro de Sagitário. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, para poder acompanhar o processo dos vídeos, ver muitos memes legais e coisa e tal. Então é isso, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho